A Gré Silva é uma empresa desde sempre vocacionada para o fabrico de grelhadores para a indústria hoteleira. Prescindindo de qualquer tipo de carvão, os grelhadores Gré Silva estão concebidos todos com o mesmo princípio. A fonte calorífica de radiação de calor 100% natural está colocada lateralmente, permitindo grelhar sem chama. Obtente-se assim um grelhado saudável isento de gorduras e resíduos carbónicos. Pela sua saúde, exija um grelhado saudável. O grupo folclórico à entrada não engana. Estamos na Madeira. E se dúvidas houvesse, a entrada no mercado dos lavradores traz consigo as certezas em que outro sítio de Portugal poderíamos encontrar também a variedade de frutas. O que é que se vende por aqui? Vendemos tudo, de tudo. Nomeadamente fruta, não é? Qual é agora a fruta da epa? A fruta da epa é a anona, o abacate, temos as bananas, as tangerinas e as nossas maçãs. Maracujás, anonas, fruto delicioso. São frutas tropequeais, cá da Madeira. Vêm todas aqui da Madeira? Sim, sim. São todas cá da Madeira. O que é que é o fruto delicioso? Este fruto está aqui. Sabe a ananás, banana. Tem um pedacinho de sabor, sabe um pedacinho à anona também. Para atrair os turistas, os vendedores dão a provar pedaços de fruta. Há quem nunca tenha experimentado alguns sabores e esta é, por isso, uma boa forma de levar à compra. Porquê que dão a provar a quem paga? É para tentar vender. Mas resulta que conseguem convencer as pessoas por elas provarem? Sim. Se a gente não desce a provar, penso que não se vendia tanto. Eu tenho gostado de fruta de passion. Muito bom? Sim, muito, muito bom. No edifício de quase 10 mil metros quadrados, vende-se carne no resto do chão e fruta no primeiro andar. Há ainda legumes, artesanato e uma parte dedicada ao peixe. Aqui vendem de tudo, não é? Claro que a gente vende-se de tudo. É tudo, lula seca, lula fresca, gata, charras, cavalas, claro. O mercado dos labradores é, sim, um local útil para os madeirenses e de lazer para os turistas. Vêm mais madeirenses ou vêm mais turistas? Uns e outros. Uns e outros vêm cá. Mas fazem compras diferentes? Sim, sim. O estrangeiro é uma bananinha, um ovo, um manga, uma coisa diferente. E o madeirense faz as suas compras, as hortaliças e a fruta. Situada no centro do Funchal, o mercado dos labradores é de passagem obrigatória, uma visita à ilha. Quando você entra no mercado, qual é a primeira coisa que você sentiu e que você pensa? Uau! Le Merveille du Portugal continua a apresentar os melhores produtos aos melhores preços. Os nossos produtos são a garantia de uma seleção rigorosa e de um controle de qualidade permanente. Le Merveille du Portugal, o supermercado eleito pelos portugueses. Em Herblais, Shell, na região parisiense, em França. Le Merveille du Portugal, o supermercado eleito, em França. Obrigado.